Recuperação da vicinal que liga Rio Claro a Ajapi tem até previsão de verba para realização. Obras são urgentes para melhorar a segurança e facilitar a vida de quem encara o trecho todo dia. Prefeitura lança projeto Nova Vida para recolocar no mercado de trabalho pessoas que por vários motivos não conseguem emprego. Entre os beneficiados estão moradores de rua e até idosos que já colocaram a mão na massa. Hoje tem previdência no Rio Claro Notícias e você pode participar. Tire sua dúvida, ligue 2111 7000. Rio Claro está de volta ao mapa do turismo. Credenciamento deixa o município em condições de receber verbas para fazer parte de metas públicas e fortalecer o setor no país. Hoje é dia internacional dos povos indígenas. Rio Claro tem evento voltado à importância da data para o dia a dia. O Fórum de Design Cerâmico movimenta projetos e gera expectativa para o mercado de revestimento, que precisa crescer mesmo com a crise na construção civil. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. Um problema antigo e que permanece ainda, viu? Os moradores do distrito de Ajapi, ou então pessoas que precisam chegar até lá, sofrem com as condições da estrada intermunicipal. A promessa é que algo melhore, mas ainda vai levar tempo. A estrada entre Rio Claro e Ajapi tem aproximadamente 8 quilômetros e este trajeto é uma verdadeira aventura. Sinalizações precárias, acostamento em péssimas condições e os famosos buracos. O Everton tem um comércio logo na entrada do distrito e todos os dias vem de Rio Claro lutando contra esses problemas. Na entrada mesmo, às vezes a gente tem que andar na contramão quase. Então, perigoso. Os caminhões ali mesmo, quando vem, a gente passa por eles, no caso, eles quase batem na gente. Ciclista mesmo, a gente tem que dividir pista com ciclista. Perigoso também. A gente tem que desviar, acaba desviando e acaba quase batendo no outro carro de frente. O reflexo disso está aí, na força que o Nivaldo está precisando fazer para tirar o pneu furado da caminhonete. Ele é uma das testemunhas de que a combinação entre buraco e direção só dá prejuízo. Tinha um buraco na pista e alguma pedra de ponta e me furou o pneu, rapaz. Prejuízo, né? Porque o pneu também não é muito novo, mas aguentava um pouco. Agora vou ter que comprar o pneu novo. Hoje o senhor já acordou com o prejuízo de quanto? Já vou gastar um pneu novo aí, está faixa de R$ 400,00. O dono da borracharia conta que já viu inúmeros casos assim e até piores. É roda amassada, roda de liga leve, trincada, quebrada, pneu estourado, tudo por causa da estrada. As péssimas condições que a estrada se encontra hoje. Ele tem a oficina montada às margens da estrada há 23 anos e, nesse tempo todo, viu as coisas piorarem. Apesar de fazer parte do ganha-pão, o lucro no fim nem é comemorado. A gente também sente, na pele também, porque é um prejuízo isso aí para cada um e a situação hoje se encontra difícil. A Intermunicipal até mesmo já recebeu serviços de recapeamento, só que dirigindo por aqui a gente percebe que a qualidade do asfalto não é muito boa. E, com isso, os buracos voltam a aparecer. Por ser um ponto importante de ligação entre Rio Claro e alguns trechos estratégicos da zona rural, o fluxo de veículos é muito grande. O que necessita, então, de uma manutenção constante e eficaz. A próxima deve acontecer depois que uma verba de R$ 255 mil for liberada para a cidade. O dinheiro veio através de uma emenda parlamentar repassada pelo Ministério das Cidades. Apesar de garantido, o projeto precisa passar por algumas etapas burocráticas até ser colocado em prática. Para isso, toda a prefeitura tem que ter um projeto. Aí entra pelo SINCOV, o SINCOV determina lá o número que você tem de protocolo, e aí vai ter que ser feita a licitação porque é acima de R$ 80 mil. Por isso que, às vezes, demora um pouco para iniciar esse sistema. Mas esse valor da senadora Marta Suplicy já está depositado na Caixa Econômica Federal com recurso autorizado pelo presidente Michel Temer. Uma ótima notícia para os moradores que ainda não perderam a esperança. A gente espera que um dia melhore. Um dia melhore. É a novelinha que precisa chegar ao fim, né? É muita gente circulando, tem a escola agrícola, tem o pessoal que mora lá, trabalha aqui, vice-versa. Distrito Industrial crescendo naquela região, precisa melhorar. Olha, um acidente assustou quem passava pela região sul de Rio Claro na noite de ontem. Um trem de carga acabou batendo num carro que atravessava a linha férrea, que fica no final da Rua 9, quase no cruzamento da rodovia Constantino e Peruque, que liga Rio Claro às Santas Gertrudes. Apesar do choque, ninguém se machucou com gravidade. Menos mal. Vamos agora às vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Rio Claro. Ajudante de obras, costureira de máquina reta, educador social, eletricista de manutenção em geral, encarregado de sessão de controle de produção, engenheiro agrônomo, marceneiro, motorista carreteiro, pedreiro e técnico de manutenção industrial. Se interessou pelas vagas, é só ir até o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, levando o RG, CPF e a carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Eu vi na área, hoje, para mostrar um morador do bairro Vila Nova, que fez imagens do bueiro, que no fim de julho foi quebrado por um caminhão pipa que molhava o canteiro central na parte nova da Avenida Ulisses Guimarães. Nas imagens, ele mostra que o tampão não foi substituído e, com isso, o buraco está lá exposto, a grade toda amassada e tudo mais. Ainda mostra aqui, tem uma fita colocada ali, para tentar cercar o lugar, mas está capenga de tudo. E o melhor é que aqui, o buraco está aberto. É uma escola. Ele ainda comenta ali a questão da escola e justamente o risco de alguém na saída, passando por ali. Ali tem pessoas que caminham à noite, pode sofrer um acidente e cair nesse buraco aí. Aliás, tampão de bueiro, já faz pelo menos cerca de uma semana, dez dias, que já foi quebrado pelo caminhão. O caminhão, inclusive, ficou com a roda enroscada lá dentro. Já poderia ter sido substituído. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que informou que o conserto desta boca de lobo está sim programado para esta semana. Ótimo! A Secretaria Municipal de Obras trocará a tampa e fará também a recomposição na parte danificada da via, que também teve um dano ali. Legal, tomara que dê certo. A gente vai acompanhar. Você pode participar do Eu Vi, mande suas fotos, vídeos sobre situações na cidade para o nosso WhatsApp, 994-64-4958. Ou pode ser também pela página da TV Claré no Facebook. Depois do intervalo, tem o quadro Previdência aqui no Rio Claro Notícias. Mande sua pergunta para a gente, 2111-7000. E também o pontapé inicial de um projeto da Prefeitura, que visa ajudar, empregar quem está com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. O lançamento foi agora de manhã e o pessoal já colocou a mão na massa. Os detalhes, já já, agora, meio-dia e 40. Prefeitura de Rio Claro começou no fim de semana a campanha de vacinação antirrábica na área urbana. Foram vacinados 1.703 animais, sendo 1.438 cães e 265 gatos. A campanha segue até o dia 24 de setembro, sempre aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. A expectativa é vacinar 60% dos animais do município, estimados em 32 mil. A lista completa com os locais e datas pode ser conferida na página da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, que é o saúde-rioclaro.org.br. O desemprego é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas hoje no país devido à crise financeira e cortes nas empresas e tudo mais. E a situação se agrava ainda mais para quem está em algumas situações específicas na sociedade. Por isso, hoje foi lançado um programa que busca inserir, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, dando oportunidade de recomeçar uma carreira. Várias autoridades reunidas em uma cerimônia, preparada para que eles sejam as estrelas. A oportunidade de trabalho chegou à vida de 39 pessoas que vão participar do programa Vida Nova, um projeto que dá oportunidades para quem antes encontrava dificuldades de ser recolocado no mercado de trabalho, como é o caso do seu Antônio. Ele tem 66 anos e com a idade avançando ficou complicado. Muito difícil mesmo, foi muita sorte mesmo, muito difícil. Na minha idade é muito difícil o emprego dessa época. A Daiane também estava desempregada, vivia de bicos e agora já pode planejar como caminhar a vida para frente. Ah, então melhorou tudo, né? Porque dá para ajudar a pagar a água, a luz, é que nem eu pago financiamento de casa, né? Que não sai barato. Aí, através desse programa eu consegui. Fazia para mim já mais ou menos uns 13 anos que não colocava um crachá. Então, hoje é gratificante, é maravilhoso, até fico assim sem palavras. Logo após receberem uniformes, ferramentas e tudo mais que fosse necessário, o trabalho já começou. Hoje está sendo aqui no antigo prédio da escola chanceler, mas esses novos funcionários vão atuar em vários pontos diferentes do município, fazendo serviços de manutenção que são bem necessários, como por exemplo o corte de mato. É uma chance que a gente tem melhor, porque no momento está ruim o emprego, né? A gente dá mais um pouco de respeito, né? Todo mundo tem esse direito. Essas pessoas são divididas em grupo para contemplar toda a nossa cidade, inclusive o bairro onde elas moram. E esse programa, ele desenvolve a competência, o comprometimento de cada um ali para resgatar e voltar ao mercado de trabalho. Cada trabalhador poderá ficar no máximo dois anos prestando serviços para a prefeitura, de segunda a quinta-feira, e para isso irá receber um salário mínimo. Além disso, toda semana participarão de um curso de capacitação para desenvolvimento profissional. São cursos profissionalizantes, onde elas são certificadas, e dali elas buscam a inserção em alguma empresa que necessita na área de informática, na área de mão de obra. E o mais importante, serão cobrados como funcionários de verdade. Mas isso não será problema para quem, assim como o Renan, está vendo a vida mudar. Ele tem 27 anos e desde os 22 mora na rua. Já passou por muita situação difícil, mas agora tudo deve ficar no passado. É uma vitória, né? É a vitória. Agora tudo vai mudar. Com certeza, já está mudando já. Aí o pessoal tem que agarrar a oportunidade com unhas e dentes mesmo e partir para a melhoria de vida. Agora, por falar em melhoria de vida, a gente espera, né? Alguma coisa muito para melhor. Comigo, o André Toledo, assessor previdenciário, para a gente falar justamente sobre a Previdência. Tudo bem, André? Tudo bem, e você? Tudo beleza, olha. Primeira pergunta que já tinha chegado para a gente ontem aqui. O pessoal sabe que a turma da Previdência vem na quarta-feira, então já veio pergunta ontem. Não peguei o nome, falei aqui. Peço perdão, tá? Qual é o prazo para pedir no INSS a revisão do valor do benefício? Faltou o nome aí, me desculpem. Tá, todo benefício concedido pelo INSS, ele tem um prazo de 10 anos para pedir qualquer tipo de revisão. Então, o prazo para revisão de benefícios é de 10 anos, a partir da data da concessão. E ele pode pedir revisão do período inteiro de contribuição? Perfeitamente, perfeitamente. Então, qualquer ato, qualquer processo que esteja errado, a pessoa ou qual o aposentado tem direito à revisão e pode pedir no prazo de 10 anos, Paulo. A pessoa tem que ficar atenta a alguma coisa específica, André? O que tipo de dado, o que tipo de informação também para conseguir chegar no objetivo de ter uma revisão se tiver direito a alguma mudança, alguma melhoria? Hoje, o que mais gera direito à revisão, Paulo, é insalubridade. Então, as pessoas que trabalharam expostas a qualquer tipo de agente agressivo à sua saúde, tem direito à revisão, caso não haja o reconhecimento no próprio INSS. Se o INSS não reconheceu qualquer tipo de atividade insalubre, tem direito à revisão e essa revisão acaba realmente aumentando a renda mensal dessa pessoa. Agora, essa insalubridade não tem uma regra, depende da função, o que aumenta, o que não aumenta. Ou não? De maneira geral, existe uma regra única para a insalubridade. A insalubridade, todos que têm direito, todos que trabalham exposto a qualquer tipo de agente agressivo à sua saúde, seja ruído, seja agentes químicos, agentes biológicos. Normalmente, Paulo, enfermeiro que trabalha exposto a doente e a doenças infectocontagiantes, tem direito à insalubridade. 25 anos na atividade de enfermeiro, dá direito à aposentadoria especial. Então, por exemplo, o enfermeiro que trabalhou durante 10 anos antes da sua aposentadoria e não teve o reconhecimento da atividade insalubre, tem direito à revisão e essa revisão acaba aumentando a renda que ele recebe hoje a título de aposentadoria. Bacana. Edmilson, só te dando uma satisfação, fez pergunta sobre o FGTS, vou deixar essa para amanhã no Direito do Trabalhador. Acompanha com a gente, hoje a gente está na Previdência mesmo, amanhã a gente fala de FGTS. Maria de Lourdes, do Parque Universitário, é viúva e pensionista desde 75, André, e agora o segundo marido faleceu. E ela quer saber se ela terá pensão, direito à pensão também, duplamente, porque ela foi casada no regime universal de bens. Perfeito, Paulo. Olha, o direito à pensão por morte do marido só garante, não pode acumular ambas as pensões. Então, se a senhora recebe a pensão do primeiro marido falecido no valor de um salário mínimo, é a pensão do esposo atual da senhora, falecido esposo atual, for superior à qual a senhora já recebe, a senhora tem o direito de escolher a mais vantajosa, mas infelizmente não pode acumular a pensão por morte recebida. Salvo quando é pensão por morte, por exemplo, de filho. Eu recebo a pensão por morte de um filho que faleceu, ajudava no sustento da casa, o esposo também faleceu, aí acumula. Não pode acumular a pensão somente de marido. De marido não é acumulativa. Perfeito. Nosso tempo é curto aqui, até a gente estourou um pouquinho. O André, quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a Concede, assessoria previdenciária. Está com o telefone fácil aí? Lógico. Vamos lá. O telefone da Concede é 3597-7200 ou 3597-7201. Paulo, o 7200 ou 7201. Fica no edifício ali no centro da cidade, né? Exato, o edifício Colômbia. Maravilha, André. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e até a próxima. Olha, vamos falar de previsão do tempo? Nada de chuva por enquanto. Daiane Santos. Com temperaturas aumentando na região sudeste do país, a poluição está cada vez mais densa e compromete a qualidade do ar. Com o tempo seco, o alerta deve se manter quanto aos cuidados do dia a dia. O consumo de água é de extrema importância nesse período. E fazer exercícios no meio da tarde, no pico do calor, não é recomendado. Céu com poucas nuvens e sol forte durante a tarde. Em Itirapina, mínima de 11 e máxima de 28 graus. A Nalândia tem previsão de esquentar ainda mais. A tarde, os termômetros podem marcar 31. Em Cordeirópolis e Rio Claro, a mínima foi de 13 e a máxima pode chegar nos 29 graus. A seguir, vamos falar sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E mostrar o Fórum de Design Cerâmico realizado em Santa Gertrudes. Os detalhes você confere já já, agora são meio-dia e 51. Eu já volto. De volta com o Rio Claro Notícias. Para falar que hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a proposta desta data é divulgar essa diversidade cultural, principalmente aqui no Brasil, com muitas heranças para o nosso dia a dia, que aí, na correria, às vezes a gente faz, a gente utiliza, a gente come e também não leva em consideração que isso tem toda uma origem cultural aqui para a gente. Bom, tem evento em Rio Claro para tratar também deste assunto, só que aí a gente conversa agora, então, com a Paula Reis, que vai trazer todos os detalhes. Boa tarde, Paula, tudo bem? Boa tarde, Paula, boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. Pois é, hoje no Brasil existem por volta de 305 etnias indígenas que falam 274 línguas diferentes, isso segundo o IBGE. E Rio Claro vai receber hoje uma liderança indígena. Quem vai falar um pouco sobre essa visita é a Daniela Ferraz, ela é secretária de Cultura. Daniela, qual que é o objetivo dessa visita? Boa tarde. Boa tarde. O objetivo dessa visita é a valorização da cultura indígena e a difusão dessas culturas diferentes. Tá certo. E as escolas estão na mira da programação, é isso? Com certeza. Hoje à tarde a gente está recebendo uma liderança guarani, no Centro Cultural, onde atenderá inúmeras crianças da rede pública. Estamos estimando 270 crianças que terão a oportunidade de ouvir essa liderança falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Tem programação para a noite também, palestra, né? Isso, temos uma palestra hoje à noite com uma professora da Unesp, que vai falar sobre a questão indígena no Brasil e vai estar aberta a toda a população e receberemos também algumas turmas de EJA hoje à noite. Legal. Além disso, também tem uma exposição, é isso? Fala um pouquinho dela pra gente. Isso, a gente tem a abertura de uma exposição também hoje, que vai durar o mês inteiro, uma exposição fotográfica de uma fotógrafa aqui de Rio Claro, que chama Clara Belchior. Ela que fez essas fotos de uma região em Dourados, de indígenas guarani-caioá. Então a gente está recebendo essa exposição, mas a exposição de alguns materiais indígenas também. Então estão todos convidados para conferir a nossa exposição. Legal. Você que tem contato com esses povos, quais as dificuldades dos indígenas hoje em dia, as maiores dificuldades? Acho que as maiores dificuldades é a questão da valorização da cultura deles, de espaço, das terras. Nós temos uma estimativa de 40 mil indígenas no estado de São Paulo, por exemplo. 1% deles só estão locados em terras próprias. Nós temos uma estimativa da FUNAI que temos no estado de São Paulo apenas 30 áreas preservadas para eles. Então essas campanhas, esses projetos de valorização da cultura indígena é muito importante para a manutenção dessa cultura. Tá certo, Daniela. Muito obrigada pelas informações. Deu para entender a importância de valorizar essa cultura tão presente no nosso dia a dia. As atividades no dia de hoje são abertas à população. E a exposição também é aberta à população e fica até o fim do mês para quem quiser conferir. Voltamos ao estúdio com você, Paulo. Legal, Paulo. Obrigado pelas informações. E vamos falar agora sobre o Fórum de Design Cerâmico realizado no começo desta semana em Santa Gertrudes. A ideia, além de promover os projetos, os diferenciais em produtos vendidos tanto aqui quanto fora do Brasil, é também contornar e lutar contra a crise dentro do setor de construção civil que com certeza vai passar e vai guinar novamente esse mercado tão importante para a região. Um prêmio que está na quinta edição e desde a criação visa valorizar profissionais das indústrias de revestimentos cerâmicos e incentivar a inovação dos produtos. Essa segunda parte dá para perceber dando uma volta pelo evento, que apresenta os mais variados tipos de cerâmicas, envolvendo empresários do Brasil inteiro que tendem a esquentar ainda mais este mercado. Muitas vezes produtos que são, que tem um feitio e são feitos voltados para o mercado nacional não necessariamente atendem os requisitos e as necessidades de outros mercados. Quando a gente abre essas possibilidades de criação e de busca do novo, muitas vezes a gente vai atender outros perfis de clientes com outras culturas e com sequência vendas maiores em outros mercados e ampliação das exportações. De um lado estão os competidores, funcionários dos setores de criação e desenvolvimento das cerâmicas. De outro, os jurados, profissionais das áreas da construção, design, varejo e comunicação. E é claro, são eles os responsáveis pela avaliação dos projetos. Deu para perceber que as opções são inúmeras, desde o porcelanato, as pastilhas e a chamada via seca. O problema é que existe só um vencedor, mesmo sendo ele na categoria inovadora, conceito. Então a gente tem a categoria para fabricantes, que premia os porcelanatos, que a gente chama de via seca e pastilhas e espécies especiais. Tem o prêmio para fornecedor e tem um prêmio que esse ano a gente está inovando, que é o prêmio conceitual. E aí para cada uma dessas categorias tem uma série de itens que avalia potencial de inovação, comercial, criatividade. Prêmios são cercados de vencedores e desta vez não poderia ser diferente. Michele foi primeiro lugar na categoria porcelanato graças a este novo projeto. Eu pensei na questão faça você mesmo, ao invés de lousa e sim uma cerâmica, que hoje em dia você não precisa ficar trocando, você assente em qualquer ambiente. E você mesmo coloca uma receita, um recadinho, qualquer coisa do tipo. E ela sabe da importância deste prêmio para quem é designer. É muito importante valorizar o produto da cerâmica e também valorizar o profissional da área. Você tendo esse trabalho de design na cerâmica, você consegue fazer produtos diferenciados e consegue agregar valor do concorrente, do mercado, porque o mercado está bem competitivo. É isso aí, Rio Claro Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã com mais informações ao vivo, 7h30 da matina no Acorda. Agora o vestiário do Jogo Rápido com o Samir Palma. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.